Olá, eu sou a Andria do canal Arteira Artesanatos da Andria. Estou passando por aqui para desejar um Feliz Natal, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria. E que nossa fé se renove e que o nosso próximo ano seja diferente, seja de paz, seja de luz, que as amizades se renovem, que tenha muito trabalho, que tenha muitas artes. Então, Feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês! Olá, eu sou a Cícera Duarte do canal Cícera Criativa. E não poderia deixar de passar aqui para desejar um Natal cheio de realizações e muitas alegrias para você e toda a sua família. Que Deus continue abençoando o seu lar nesta data maravilhosa e todos os dias de sua vida. Se quiser conhecer o meu trabalho, te convido ao meu canal Cícera Criativa. Lá eu mostro como reciclar vários materiais e também dicas em geral. Um forte abraço e um Feliz Natal! Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos! Meu nome é Cris, do canal Cris Artesanatos para Todos. E hoje eu vim desejar a cada um de vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, de muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe cada um e os seus lares. Que derrame paz, saúde e prosperidade. Boas festas! Olá! Sou a Lê do canal Ateliê da Lê. Estou passando aqui para te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Que neste ano de 2023, todos os teus sonhos sejam realidades. Deus abençoe e um Feliz Ano Novo. Aqui na descrição do vídeo vai ficar o link do meu canal. Dá uma passadinha lá. Vai conhecer os vídeos que foram feitos ali com muito amor e carinho para você. Fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau, tchau! Olá, meu povo! Aqui quem fala é Léo, do canal Léo Artesanatos e Reciclagem. Claro, né? Que eu vim aqui também desejar a cada um de vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E que este ano venha cheio de paz, amor, saúde, né? Que é o mais importante, saúde. E saúde também para toda a família. Porque se a família estiver bem, claro, né? Que a gente também vai estar bem. Então, fica com Deus, que este ano você realize todos os seus sonhos, ok? Tchau e até a próxima! Olá, sou Divânia do canal Madiluna Artesan. Estou aqui porque o final de ano está chegando. Quero desejar a você e sua família um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo cheio do amor de Deus. O link do meu canal está na descrição desse vídeo. Ou então, é só você digitar no YouTube, arroba Madiluna Artesan e fazer um tour pelo meu canal. Bom, tenha um Feliz Natal e também um Ano Novo abençoado a você e sua família. Beijos! Olá pessoal, meu nome é Meire Brentan, sou do canal Meire Brentan. Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Que vocês tenham um fim de ano abençoado. Beijos no coração! Olá pessoal, eu sou a Simone do canal Simone Braga. Estou vindo aqui para te desejar um Feliz Natal, que seja de muita paz e prosperidade. E também já quero desejar um Ano abençoado de muitas conquistas e realizações de sonhos. Olá, eu sou Flávia Martins. Estou passando rapidinho para desejar um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Que 2023 venha com muita paz, saúde, alegrias, realizações. Que todos os seus sonhos se tornem realidade. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!